Olá, eu sou a cantora e compositora Marlene Andrade. Sou pernambucana, do Recife, porém, moro em São Paulo há 15 anos. Estou aqui mostrando a minha cultura nordestina, que é o forró. Mas a minha história toda vocês vão ler nas redes sociais do Antônio Carlos, que é um grande amigo, que é um grande apoiador, grande cantor, grande compositor e grande editor. Ele que dá a maior força aos artistas sem medir esforços. Na revista Ritmo Melodia, você encontra a história de vários artistas, de nomes e renomes, de grandes artistas nacionais. E assim, não mede esforço, eu falo, porque tem cantores pequenos e tem cantores grandes. Não na altura, mas sim na trajetória musical, nos sucessos. É um espaço que ele dá para todos os artistas mesmo. Então, eu quero parabenizar pelos 20 anos da revista Ritmo Melodia. Parabenizar você, Antônio Carlos, por este belo trabalho, por esta bela oportunidade para nós. E é isso. Parabéns, mais sucesso. Que a revista Ritmo Melodia faça muito, mas muito mais sucesso mesmo. E fica aqui o beijão da cantora Marlene Andrade, para a revista Ritmo Melodia, a revista que encanta o Brasil.